Sei, tudo entre nós terminou, você de mim se cansou, pois encontrou outro alguém melhor, melhor que eu. Sei, que nada fui pra você, pois nada tinha pra dar, só o amor verdadeiro. Você quis ter um mundo a seus pés, quis divertir e mentir ilusão, não pensou que pudesse descer e voltasse de novo ao chão. Eu fiquei esperando você, pois a vida o melhor a esperar, eu já sei que mais cedo ou mais tarde você vai voltar. Sei, tudo entre nós terminou, você de mim se cansou, pois encontrou outro alguém melhor, melhor que eu. Sei, que nada fui pra você, pois nada tinha pra dar, só o amor verdadeiro. Você quis ter um mundo a seus pés, quis divertir e mentir ilusão, não pensou que pudesse descer e voltasse de novo ao chão. Eu fiquei esperando você, pois a vida o melhor a esperar, eu já sei que mais cedo ou mais tarde você vai voltar. Tchau. Tchau.